Seja bem-vindo ao Veredito, o quadro aqui da Central, em que a gente dá a nossa opinião e a nossa análise sobre os últimos lançamentos do mundo nos games. E o jogo da vez é nada menos que Crash Team Racing Nitro Field, esse que seria basicamente um remaster, uma reimaginação do clássico de Playstation 2, que foi o Crash Team Racing, o grande jogo de kart do Crash, que era pra bater de frente com o Mario Kart. Nós, a Central, jogamos o Crash Team Racing e agora a gente vai trazer a nossa análise. Quem jogou aqui na Central foi o White e agora eu vou trazer pra ele diversas questões sobre o game e ele vai dar a opinião dele. E aí no final a gente vai ter a opinião e ver se vale ou não a pena comprar o Crash Team Racing. Então, cara, já dá pra gente algumas informações gerais do que é o Crash Team Racing, no que se trata, quais são as plataformas que ele está disponível. Já dá um geralzão pra gente. Beleza, galera, Crash, jogo de kart, parecidíssimo com o Mario Kart, se você gosta desse tipo de jogo já é uma boa pedida. Então assim, o jogo está disponível para os consoles, não está disponível para PC, então tem Xbox One, Playstation 4 e Switch, então você pode jogar no portátil também, isso é muito da hora. Legal. Pensa um joguinho de kart pra jogar no portátil. O game basicamente são corridas, ele é um remaster, então ele traz gráficos atualizados, efeitos, traz algumas novidades, mas o principal é que ele traz aquela jogabilidade muito gostosa que a gente já tinha no antigo, cara. Então o jogo é basicamente isso, é o jogo antigo remasterizado, tá? É basicamente isso, Flávio. Certo. E aí nesse remaster, né, normalmente aquela coisa mais importante desse remaster são os gráficos. Como estão os gráficos desse novo Crash? Eles realmente mudaram as coisas, a gente tem coisas totalmente diferentes? Ou é só tipo uma atualizada no visual trazendo pra nova geração? Então, quando eu tava jogando, eu joguei com um amigo meu, tanto em co-op, online, né, pra gente testar as coisas, e uma das coisas que a gente compartilhou muito e se deslumbrou, assim, jogando, é que tá tão bem feito esse remaster, que a gente chegou a cogitar de dizer, assim, botar a mão no fogo mesmo e dizer que esse aqui é um dos melhores remasters que eu já vi, velho. Caramba. Na boa, tá muito foda em questão gráfica. Uma coisa bem interessante também, que vale citar aqui, que os caras dublaram os personagens. Caramba. E antes a gente não tinha dublagem em português, isso é sensacional, velho, eu fiquei de cara quando eu vi isso. Então em questão gráfica e efeitos, o game tá lindíssimo. Vocês vão ver nas gameplays de fundo que eu vou colocar, vocês vão ficar com os olhos assim, caramba, eu preciso jogar isso, tá ligado? Legal, então que bom, né, que eles deram mais do que só um upgrade, eles realmente fizeram um trabalho bem feito, especialmente nessa questão da dublagem, cara, que legal, que feliz de saber que eles dublaram o jogo. Sim. E, tá, vamos falar então de gameplay, vamos falar do que importa, jogabilidade do game. Principal, né? Isso. Então em Crash Team Racing, mesmo pra, por exemplo, eu joguei o Crash de Playstation 2, eu já sei o que esperar desse jogo. Sim. Mas, pra quem não sabe o que esperar, fala como que funciona a gameplay, como que funcionam os carros, o mapa, habilidades, explica tudo pra gente. Tá, você vai ter várias opções de gameplay. Primeiro, você pode entrar no modo aventura, que seria o modo história do jogo. Certo. Nesse modo aventura, você vai ter duas opções, você joga a nova aventura ou a clássica. A clássica, pra você que não sabe, você só podia jogar com um bonequinho. Você escolhia lá, eu vou jogar com Crash, você jogava do começo ao fim, certo? No novo, você pode ficar trocando os personagens. Hum, legal. Porque cada um tem os atributos, né? Tem uns que são melhores em velocidade, uns que são melhores em curvas, então você decide ali qual você quer jogar. Tendo essa opção, nesse novo modo, você acaba desbloqueando novos visuais, novas texturas pro seu kart, novos karts. Então assim, o jogo, ele tem um sistema de customização agora muito foda, Lion. Então você tem ali 25 opções de personagens, que você vai poder jogar durante a campanha, e durante a campanha você vai desbloqueando novos visuais pra eles, né? E você também vai conseguir novos karts, etc. Também nas batalhas de bosses, quando você derrota o chefão daquela parte, daquele mundo ali, daquela parte do jogo, você ganha automaticamente ele. Antes não era assim. Então agora você já ganha ele pra continuar jogando a campanha, se você quiser, com o chefão que você derrotou. Isso é bem interessante também. Além disso, as corridas iguais, né galera? Tem a corrida lá pra pegar as relíquias, tem corrida pra pegar os tokens, né? As de relíquias você passa pelas caixas, vai diminuindo o tempo, né? Você tem que bater aquele tempo. E o dos tokens você tem que pegar as letras, né? Que é o CTR lá e tal. Você passa pelo mapa pegando as letras. E Lion, lembra que eu falei que tem uma customização muito forte agora nesse jogo? Sim, sim. Tem uma loja dentro do jogo agora que se chama Pit Stop. Que é basicamente a loja do Fortnite copiada. Que atualiza todo dia. A cada 24 horas você tem a atualização dessa loja que entra novas skins. E também entra os personagens que você desbloqueia. Você pode desbloquear comprando eles. Mas é por micro transação? É aí que eu ia chegar. O jogo, ele não tem micro transação. Você não paga por nada. Nada? Então assim, por nada, quando você termina a corrida, você vai ganhar moedas. E essas moedas são utilizadas nessa loja Pit Stop. E vale lembrar também que quando você compra na loja um personagem, por exemplo, são 25, né? Eu comprei um que eu não tinha. Logo quando você compra, já entra o outro que você não tem. Então se você tiver os tokens ali, as moedinhas, você já vai comprando eles. Eu, por exemplo, quase ali em, sei lá, 20 horas de gameplay que eu tenho, eu quase desbloqueei tudo já, entendeu? Então já tá bem tranquilo. E pra desbloquear as skins, os visuais extras deles, né? Cada um tem tipo 5, 4, 5 skins, tem desafios. Então, sei lá, ganhe uma corrida com esse personagem, ganhe 10 corridas com esse personagem, consiga 10 relíquias, sabe? Então é bem tranquilo. Basta você jogar, cara. E o jogo é tão divertido que fazer os desafios não é uma coisa chata. Porque você vai se divertir, entendeu? Parabéns pra Activision que não botou minha contratação no jogo. Nossa, mano, eu ainda não tô acreditando nisso, tá ligado? Eu já tava esperando mentalmente. Ah, compre um novo kart aqui por 12 reais. Não tem nada, velho. Nada, nada. Tudo com o dinheiro que você ganha no jogo. E vale lembrar, Lion, que já aproveitando dos tokens, eu já quero falar do online. Porque olha só, quando você pega e joga online, geralmente aí na campanha, uma corrida você ganha 60 moedas no final do jogo. Certo. Só que no multiplayer, você ganha 450, 600 moedas quando você termina uma corrida, independente da posição que você acaba. Certo. Eu fiz um teste e eu terminei a partida em último lugar. Eu ganhei 600 moedas. Cara. Eu acho que tem algum tipo de pontuação, de bônus, quando você começa a jogar algumas partidas no dia. As primeiras do dia. E depois ela normaliza, entendeu? Certo. Então é bem importante você sempre jogar todo dia se você quiser uns tokens a mais, assim. E em questão do online, eu joguei no Xbox One. E vale lembrar que online, perto do dia do lançamento, a galera tava muito jogando o single player ainda. Então eu tive bastante dificuldade em questão de multiplayer pra encontrar jogo. E no primeiro dia, o servidor tava uma bosta. Mas no segundo dia já melhorou. Consegui jogar tranquilamente, sem lag. E já tinha mais pessoas jogando. Então eu diria que o multiplayer, você vai gostar bastante. Tem pessoas pra jogar sim, mas você vai demorar em encontrar. Algumas salas não vai dar 8 pessoas. Vai dar tipo 3, 4 pessoas. Mas não se preocupa. O online tá funcionando. E tem gente jogando. E cara, com todas essas opções de customização. Modos de jogo diversos. O online também tá funcionando. Eu te pergunto. Não teve muito bug nessa experiência que você teve no lançamento não, cara? Então, em questão de bugs, cara. Eu tive um bug que tava chatinho. Que é assim. Quando você entra nas configurações. Você pode trocar o nitro que você usa, né? Pra barra original ou antiga. E eu sempre quis jogar com a nova, né? Porque eu quero jogar com a experiência nova. E do nada, no meio da corrida, aparecia a barra antiga. Ela trocava do nada, assim. Isso foi, tipo, um dos maiores bugs que eu tive. E em questão de gameplay, eu não tive nada, assim. Textura, essas coisas, nada, cara. Não fiquei preso no mapa. Ele tá bem polido, cara, em questão de bugs. Esse foi o único. E, sinceramente, não incomoda tanto. Porque é só ir nas configurações e trocar de novo, né? Mas em questão de gameplay, de afetar a sua jogabilidade. Eu diria que só foi o bug. O problema do servidor no primeiro dia. Depois disso, tranquilíssimo, cara. Pera, então a gente tem um jogo divertido. Que é um clássico nostálgico que a galera ama. Tá cheio de personalização. Gráficos legais. Não tem porra de microtransação. E tá sem bug no lançamento, velho. Exato. Meu amigo. Tá, então, ó. Você só me falou coisa boa, velho. Então, se você só me falou coisa boa até agora. Eu tô curioso pra saber o final, né? Desse vídeo. Que, é claro, é o veredito, cara. Vamos chegar no final. Eu quero que você me dê as suas ideias finais. Me dê uma indicação. Pra quem você indica esse game. E, no final, qual que é o seu veredito? Qual que é a sua nota? Vale ou não aprenda jogar o novo Crash? Cara, a minha indicação desse jogo é pra todo mundo. Porque, na moral. Todo mundo deveria jogar esse game pelo menos uma vez na vida. Esse game é demais, velho. É incrível. Você tem noção? Eu vou dar um exemplo próprio aqui, né? Eu tô jogando. E a minha namorada tá aqui em casa. Ela deixa de fazer as coisas pra me assistir jogar, cara. E ainda fica me enchendo o saco. Me passa o controle. Eu quero jogar. Eu quero jogar. Tipo, mano, o jogo é tão divertido que é viciante. Sério. Você passa três, quatro, cinco, seis horas jogando e você não percebe. Eu tenho que zerar outros games. E, pra você ter noção, eu tô tentando fazer 100% no jogo, velho. Eu tô aqui pegando as conquistas. Eu tô com quase 500G já dos 1000G. Já tô na metade já dos 100% do jogo em questão de conquistas. E eu tô atrás das rotas, né? Porque esse jogo, cada corrida tem uma rota secreta, onde você tem que passar pra cortar caminho. Então você procura as rotas secretas. Aí você tem que pegar todos os tokens. Você tem que pegar todas as letras. Todas as relíquias. Fazer todo tipo de missão bônus. Tá ligado? Tipo, tem muita coisa pra fazer no jogo, cara. E você vai perder horas e horas. Porque a gameplay é insana. Então eu diria, cara, que... Na minha opinião, esse game, se não tivesse tido o problema do lançamento. E esse bug que eu tive agora no... Da barrinha de nitro. Eu diria que eu jogaria 10. Mas por isso eu vou dar 9.8. Ah! 9.8. Beleza. Então temos aí a análise de Crash Team Racing Nitro Field, cara. Esse remestre aqui realmente chegou e tá bem polido. Eu fico feliz de saber. Pelo menos na sua opinião ele tá bem polido. Tá bem divertido. Bem legal. E é o que você falou, né, cara. Não tem como, tipo, não pegar um jogo de kart, assim, divertido e simplesmente aproveitar. Deve ser bem divertido. Qualquer um curte, né. Tu sai fazendo drift nas curvas. E, claro, até tem coisas aqui que eu nem falei porque é chovendo molhado, né. O jogo tem vários itens. Você pega as caixinhas. E aí você tem lá... Você joga coisa nos outros. Joga caixa de explosivo. Joga nitro. Você tem a mascarazinha que te deixa imortal. Você passa nos caras. Então, mano, é como eu falei. É um Mario Kart. Só que é Crash. É o jogo antigo. Só que muito bem feito. É um remaster muito bem feito, tá ligado. É perfeito, cara. É muito gostoso jogar. Legal. Então, galera. Essa foi a nossa opinião. Essa foi a nossa análise. Esse foi o nosso veredito sobre o Crash Team Racing Nitro Field. Você concorda com a gente? Você jogou o novo Crash? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Deixa a sua opinião nos comentários. Bora trocar figurinha. Bora ver qual que é a sua opinião em relação a esse game, beleza? Não se esqueça que você pode assistir as nossas outras análises de outros jogos, checando outros vídeos do quadro O Veredito, o nosso quadro de análise aqui da Central, beleza? Mas, enfim, galera. Quem falou com vocês foi o Lionel e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Valeu.